E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Tony Kitt e vamos trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então galera, antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos aqui para o nosso vídeo. Então galera, eu vou trazendo hoje para vocês um SIM LED, né? Tá certo que tem já muito SIM LED aí por a internet, mas aqui é diferenciado. Tem algumas configurações que os outros não tem, né? Eu vou mostrar as configurações agora para vocês. Mas ainda deixa o seu like aí. Deixou? Beleza. Vamos para a tela do computador aqui. Quando você baixar, ele vai vir em uma pasta desse jeito, né? E fica no vídeo. Eu vou ensinar você a baixar e como é que você vai baixar, beleza? Então ele vai vir em uma pasta dessa forma. Deixa eu pegar a pasta e arrastar para cá. Aí tem aqui, ó, SIM e MONG. Tu clica duas vezes para abrir. Ele vai dar esse erro aqui, ó. Mas é só para tu procurar as waves. Tu abrir a boca, tu é cussão, né? Tu procurar as waves, né? Tu vem aqui em browse. Browse for folding. É só para falar inglês. E tu vai procurar onde é que teu instrumento está. No caso meu está na área de trabalho. Eu venho aqui, coloco a área de trabalho e dou um OK. Ele vai abrir. Abriu dessa forma. Vou aqui para a tela diferente aqui. Então, galera, ele tem essas configurações aqui. Já vem ativado essas aqui. Vou desativar tudo. Ó, aqui tem o volume geral. Que esse volume aqui não tem nada a ver com esse, viu? Com esse aqui, ó. Esse volume aqui não tem nada a ver com esse, ó. Se eu abaixar isso todinho, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Né? Ele vai ficar a mesma coisa. Não vai fazer nada. Então, aqui tem o volume a mais, né? Beleza. Aí nós temos aqui o drive. Para quem gosta de coisa mais robusta, né? É só ativar a opçãozinha de drive, né? Eu mesmo não gosto de deixar ele aqui, não. Mas quem não gosta é só desabilitar. Mas também você pode diminuir aqui a quantidade, né? Deixando uma porcentagem do seu agrado. Beleza. Eu não gosto, não. Aí nós temos aqui também o reverb, né? O reverb também eu boto, mas eu não tô achando muito bonito, não. Aqui tem o tempo do reverb. Aqui também nós temos o place. O place, galera, sério mesmo, não podia nem existir isso aqui. Porque eu não achei diferença, não. E quando eu achei que colocaram o place, achei que ficou um som. Foi esquisito, ó. Ó. Descarta esse place aí. Nós temos aqui o choros. Eu não testei ainda, não. Deixa eu ver. Bacana, não. O choros não é bacana também, não. E o delay. Delay, né? Esse aqui é bacana, viu? Bacana, o delay. E nós temos aqui também o equalizador, né? O equalizador é pra você deixar o som mais agudo, mais grave e tal. E eu deixo o pré-definido, que já é esse aqui, né? Esse sim, ledzinho, os pessoal usam muito no pagodão baiano, né? Eu uso mais só o delay aqui e o reverb. E se o cara quiser botar um drivezinho também? Quando você coloca o drive, ele, tipo, fica mais como se fosse um led, né? Não fosse um sine. Muito bacana, né, galera? E aqui também nós temos o grid. E aqui tem o normal. É free sample, que é sample livre, né? Não pode ser vendido. Aqui nós temos as configuraçãozinhas de... Aquelas configuraçãozinhas que tu apertar num canto e apertar no outro. E ele faz aqui. Uiu, uiu, ó. Né? Deixa eu tirar aqui o... Opções de... Aqui, ó. Nessa parte aqui, realmente eu não mexo, não. Porque aqui é que faz a configuraçãozinha do modo. Modo on, performa, ó. 30 segundos. Tá ligado? Passando uma ambulância agora. Aquele solinho do... Do... De um forró aí que eu esqueci. Solinho agressivo, né? A configuraçãozinha do timbre é feita aqui, viu? Configuração de timbre. Aqui a configuração padrão a gente pode deixar em 20, né? Deixa eu ver em 30. É melhor em 20 mesmo, viu? Então tem mais nada do que mexer, não, né? Agora vamos pro download. Onde é que você vai baixar. É... Vou fechar aqui. Então, aqui é o site, aqui, né? Você vem aqui... É aqui que tem os lançamentos. Que aqui é onde tem as últimas coisas que eu lanço, né? Que são pagas. Aí você vem aqui em downloads, né? E clica aqui em ano. Aí você clica em 2023. Qualquer a gente tá. E o mês que a gente tá, que é o maio. Clica aqui. E ele vai tá aqui acima dessa bateria. É claro que ele não tá aqui ainda, né? Que eu nem postei o vídeo. Cheguei a postar ainda. Mas é do mesmo jeito desse aqui, viu? Vai tá acima dele. Cine LED. Aí vai tá o botãozinho de download. E o contacto compatível, beleza? Não vai ter senha. É só você clicar em download, né? Pra fazer o download, você clica no download, né? Aí espera o encurta-net aqui. É claro que... Que tem deles que aparece mais propaganda. Você vem aqui em clicar aqui para prosseguir. Aí você vai esperar esses 10 segundos aqui. Tem calma aí um pouquinho, viu? Tem um pouco de paciência. Após isso aqui, você não clica aqui. Tem que ser aqui embaixo. Obteu o link. Abriu uma guia dessa? Você fecha. Clica novamente. Se abrir, você fecha. Clica novamente, ó. E aí vai tá o download aqui. Você clica em fazer o download e pronto. Pode ser feliz. E o link pro site vai tá na descrição do vídeo. Então, todo vídeo meu vai ter na descrição o link do site. Então, você clica pra lá. Aí lá tem os downloads grátis e os pagos também. Se você se interessar por algum, beleza? Então, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.